Em entrevista coletiva, Simária, da dupla com Simone, contou que depois de enfrentar problemas graves de saúde, está retomando a carreira aos poucos. Gente, eu cheguei a 42 quilos. Eu pesava 49,50 no meu peso normal. A artista ficou quatro meses afastada dos palcos por conta de uma tuberculose ganglionar e anemia. Simária também fez uma declaração que chamou a atenção. Ela contou que perdeu os dentes e que estaria igual a uma vampira, depois que colocou lente de contato nos dentes. Meus dentes estavam todos acabados. Eu estou igual um vampiro quando você arranca os dentes, que fica só os fiapos. Se você me olhar sem dente, você corre mesmo. Não, porque a dela chorou. O profissional responsável para consertar o sorriso da Simária, ela até citou na entrevista coletiva, foi o doutor Gustavo Pinheiro, ele que é daqui de Goiânia. E ele estava contando que, infelizmente, essa situação de facetas que dão errado, chegam todo o tempo aqui no consultório. Chegam, são situações corriqueiras que acontecem quase todos os dias. Doutor, o que a pessoa pode fazer então? A gente sabe que esse é um procedimento estético muito cobiçado, muito popular. O que a pessoa pode fazer para evitar cair numa situação dessa e ter o mesmo problema? Um conselho que eu posso dar é que o paciente procure um especialista, uma pessoa capacitada na área, e não aquele profissional que fez um curso de um final de semana e não está realmente capacitado para fazer um tratamento. Essas imagens exclusivas obtidas diretamente com a cantora pela Record TV Goiás mostram o antes e o depois do tratamento com o dentista goiano. Simária tem casa em Goiânia e está sempre no consultório. Gente, esse aqui é o meu depois. Olha isso. Ó, ó, coleguinhas. Ó, ó os riquinhos, os risquinhos, olha. Perfeito, ó, pra dar de originalidade. Doutor Gustavo conta que, por conta da saúde e a agenda de Simária, o tratamento ainda não foi concluído. Ela está com dentes provisórios, que a gente fala, porque ela ainda está em tratamento em algumas outras áreas, que a parte estética é a última coisa que devemos fazer. Para evitar ter os mesmos problemas que Simária, o Conselho Regional de Odontologia dá o alerta para quem está interessado em colocar faceta nos dentes. A pessoa que quer procurar um procedimento que está na mídia, os artistas estão fazendo, é bem cobiçado, deve procurar um profissional capacitado, um profissional que é realmente habilitado para fazer esse tipo de procedimentos e consultar através do site do Conselho Regional de Odontologia. É a mesma dica que o doutor Gustavo dá para quem está em busca do sorriso perfeito. O problema não é resolvido da noite para o dia, requer um planejamento adequado, requer um tempo para poder confeccionar essas lentes de contato. Então, é um dos grandes erros que podem acontecer também, é esse imediatismo que o paciente procura e alguns profissionais prometem. E eu acho que tem que colocar qualidade acima de tudo, não esse imediatismo para se resolver um problema.